E a questão da trembolona, que muita gente pergunta, né, mas só atleta tem que usar, né, será que uma pessoa, um usuário recreativo deveria se envolver com o trembolona? E como que é a sua visão em relação a isso? Ela é tão maligna, assim, que as pessoas deviam ficar longe, assim, as pessoas deviam ficar longe de tudo, né, se a gente for levar o pé da letra, mas, assim, ela é muito diferente dos outros? Tá no jogo, né? Cara, eu já vi boldenona, por exemplo, causar crises depressivas fortíssimas, é um medicamento veterinário, então ela vai ali mexer no dopa, no gaba, vai acabar desbalanceando e você pode ficar depressivo, tem pessoas que sofrem disso, tem pessoas que vai ficar mais tristinha com boldenona, o problema é que a trembolona, ela é o contrário, né, o colateral dela é deixar o cara mais agressivo, mais puto, mais nervoso. E o cara nem percebe, às vezes. Mais apático. É porque é gradual, né, ele não vem ali um soco. Ela dá, o soco é bom dela, né, o soco é gostoso. Porque as veias, tudo sobe, você fica forte, fica cheio. Só que, o que que acontece com a trembolona? Ela tem, a gente não entende muito dela, mas alguns mecanismos dá pra entender. Ela tem um aumento abrupto da dopamina. Esse aumento abrupto da dopamina vai te deixar bombando. Só que com o aumento da dopa, você vai ter uma queda também. Essa queda, o feedback negativo do aumento é o aumento da prolactina. A prolactina é o hormônio da amamentação. Então, quando você tem esse aumento do hormônio da amamentação, você fica um pouco mais reservado, digamos assim. E essas altas de dopa, conforme você vai batendo lá em cima, o corpo vai ficando menos sensível à dopamina. Então, a dopamina é um hormônio que tá ligado, né, à euforia, né, é um hormônio ligado ali à alta, né. Conforme você vai ficando excessivo, você não tem mais alta. Você vira um cara retilíneo. Tanto que é muito comum você ver o cara apático com trembolona, né. Você vê o cara com zero amor, sabe. A mãe morre e o cara tá, é, pode botar o shape. É, é o que acontece. Por que acontece isso? Cara, a galera não sabe usar. Você percebe que não é do dia pra noite que o cara fica apático? Não é de uma hora pra outra que ele vai ficar puto. As coisas não acontecem com uma dose, assim, tão pequena ou tão... alta, tudo demora um tempo. Então, se o pessoal soubesse usar, dava pra usar. Eu tenho TDAH, eu me dou super bem trembolona, porque ela aumenta o meu foco, aumenta a minha atividade, até oito semanas. Passou disso, começa, perdeu o efeito, eu tenho que subir a dose. Perdeu o efeito, eu tenho que subir a dose. Conforme vai subindo, né, você vai reforçando aquele mecanismo, mais ainda. Chega uma hora que não vai funcionar mais, fica insustentável. Eu acredito que a dosagem máxima da trembolona é ali até 300mg, o máximo. Mas é, ó, estourando. Então, eu trabalho de 150 a 200mg, só tem benefício, cara. E o Western, algum... Eu gosto de usar o acetato. Sai mais rápido. Sai mais rápido do corpo. E se o cara for bem calejadão, se ele já entender, dá pra usar um enantato com aplicação no começo da semana, né. Você pode aplicar segunda, quarta. Na sexta já foi embora, ele passa o fim de semana igual um teletubbies. E aí